É uma surpresa para mim, realmente eu não saberia para onde vocês dois estariam me levando. Eu acho que deve ser alguma experiência com velocidade, com certeza com emoção e muita adrenalina. Já estava apaixonado pelo Mustang, queria alguma coisa mais nervosa um pouquinho. O legal de ter um Mustang é você ter um carro que é um ícone. É um sonho, né? Deixa arrepiado. É uma coisa maravilhosa! Oh, rapaz! Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Fico sem palavras! Opa! Meu Deus do céu! Vamos lá! Temos umas experiências para você aí hoje. Nós vamos dar uma voltinha. Eu vou te contar umas histórias especiais aqui que aconteceram em alguns pontos daqui. Em 1993 o Senna ganhou aquela corrida de McLaren em Ford. A hora que ele parou aqui, o pessoal viu, invadiram tudo isso. Não teve tela que segurasse. De todas as corridas disputadas aqui, nove foram vencidas pela Ford. Agora falta uma coisa. Agora falta você andar para valer, mas andar com o piloto. A hora que ele faz de Ford. Sim. Está colada no chão, capacidade de retomada impressionante também. Colôs do pão, capacidade de retomada de Ford. O pessoal pode ver e ligar para valer o trigo. Exatamente. Sabendo porquê, mas claro que eu nunca nem poderia sonhar. Que emoção, hein? Maravilhoso, a experiência é fabulosa. Surpreendente mesmo. Com certeza eu vou olhar diferente para o meu Mustang agora. Eu fui um cara que batalhei e eu sempre sonhava em ter um Mustang. Vou ficar com esse sorrisão no rosto aqui para você. Eu acho que não consigo dormir hoje direito. Agradeço vocês, a Ford. Forte experiência. De coração, muito obrigado mesmo. Agradeço vocês. Tchau, Lucas. Fui. Fui. Tchau, tchau.